Ser poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija, é ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino da quem e da além dores. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer o que se deseja, é ter cá dentro um acto de flameja, é ter garras e asas de condores, é ter fogo, é ter sinto infinito, por elmo as manhãs de ouro e de cetim, é condensar o mundo num só grito e é amar-te assim pervidamente, é seres alma e sangue e vida em mim e dizê-lo cantando a toda a gente.